Oi pessoal, todo mundo bem? Na paz? Hoje eu estou aqui gente, no pomar aqui embaixo, na parte de baixo aqui, onde é o pomar que eu fiz para os pássaros, né? Que eu plantei as pinhas, né? Ata, a gente chama aqui de ata, né? Mas tem gente chama pinha e assim por diante, né? Resumindo, não é esse o assunto, né? Então eu estou aqui hoje para mostrar, né? Que a gente limpou aqui a mandioca, está limpinha, vocês estão vendo ali atrás. E eu resolvi gente, fazer uma cerca aqui, para o gado não comer. Porque ano passado, a gente, eu não fiz a cerca e o gado do vizinho passou o córrego para cá e comeu tudo. A divisa ali é o córrego. Então eles comeram, ainda bem que brotou, né? Os pés de ata brotou novamente. Mas esse ano eu resolvi, eu fiquei atento e falei, gente, eu vou fazer uma cerca, porque está tão bonita ali a mandioca. Os pés de ata voltaram novamente, brotaram, tudinho está bonito. E eu não vou deixar não, tem as moitas de banana também. Tem até pé de laranja, gente. Eu plantei aqui atrás já, uns pés de laranja. E não vou deixar o gado comer, não. Vou fazer uma cerca. E eu já comecei a fazer ela, já fiz uma parte aqui. E vou estar mostrando para vocês. Olha só, pessoal, como que está a mandioca. Olha o tanto que está bonita a mandioca. Está vendo? Ali tem os pés de banana, está vendo? Olha só. Vou mostrar mais ali para vocês um pouco. Olha, aqui é um pé de laranja, gente. A formiga cortou as folhas tudo, está vendo? Ontem à noite eu vim aqui e procurei a casa dessas formigas, mas não encontrei. E vou ter que achar, gente. Tem que eliminar ela, porque não dá, né? Ficar comendo as folhas assim, tudinho, do Tito, não dá. Então, olha só, gente, os pés de ato que eu falei para vocês aqui. Como é que está os pés de ato? Tanto que está bonito. O gado comeu naquela época que ficou só o tronco. Mas o gado é abençoado mesmo, viu, gente? O trem brotou e brotou e veio com vontade, viu? Está bonito. Até na época eu falei que tinha acontecido uma tragédia. Teve muita gente que me criticou porque o Tito estava apelativo. Mas não foi a minha intenção, não, gente. Eu não estou aqui também só por visualizações, não. Eu estou aqui para ajudar as pessoas na medida do possível. As pessoas também nos comentários dos meus vídeos, muitas pessoas me ajudam, me dão dica. Umas críticas construtivas que tudo isso eu aceito. Que é bem-vindo. Então, foi um título, assim, de repente, mas não foi a minha intenção, né? De apelar, não. Não foi. De verdade mesmo. Eu gosto demais de fazer vídeo. Isso aqui para mim é muito bom. Mas eu não estou aqui só por like, não. Eu estou aqui mais para aprendizado mesmo. O que eu puder passar para o meu público, eu passo. E o que eles puderem passar para mim, eu vou pegar também com todo carinho. E olha só, gente. Aqui eu fiz uma cerca. Já havia feito uma cerca, né? Que é a que divide com outro vizinho, sabe? E aí eu fiz ela, olha. E como o córrego enche, gente, aí fica um monte de madeira lá no fundo, lá. Vocês estão vendo? Na cerca. Vai ter que dar uma limpada agora, no verão. Tudo bonitinho. E aqui eu comecei a fazer a cerca. Se vocês podem ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Está vendo? Ela vai pegar aqui, verano. Eu vou caminhando aqui e mostrando para vocês. Olha só, aqui. O hormiga me pegou aqui, gente. Bem no nariz, acredito. Aqui está ela. É uma cerca até grande, gente. Mas precisava ser feita, né? Não tem como. A gente plantar os trens e aí deixar o gado vem comer, não tem graça, né? Então tem que fechar a mesa. Eu vou mostrar aqui que eu cavei. Já coloquei. Agora, na hora de esticar o arame, gente, eu vou ter que arrumar uma pessoa para me ajudar. Porque o arame liso não tem como. É ruim demais você trabalhar com ele sozinho. Então tem que ser duas pessoas. Eu vou estar furando ela aqui. Furando a cerca e passando o arame. E vou estar mostrando tudo isso para vocês, viu? Aqui, gente, eu deixei, como vocês podem ver aqui, mais alto. Está vendo? Aqui eu deixei uma... Vou colocar uma cancelinha aqui. Que é uma cancela que vai dar acesso ali para o córrego. Eu vou lá mostrar para vocês. Está vendo? Eu limpei aqui, capinei tudo bonitinho. Já está aí nascendo de novo, gente. É muito... É mato. É muito mato. Então, já está nascendo tudo bonitinho. Aí, como eu deixei a cancela, somente para isso aqui, gente. Eu quero dar uma limpada aqui de baixo agora. E vai entrar o período de seca, né? Aqui. Muito sol mesmo. E eu vou estar limpando toda essa área. Vou fazer umas... Umas bancadinhas aqui para a gente sentar. E a gente vai fazer um piquenique aqui de baixo. Organizar. Chamar o pessoal. Fazer um piquenique para a gente tomar um banho. Olha o tanto que está legal, gente. Aqui para a gente tomar banho. Está vendo? Olha só. Muito bonito mesmo. Bom. Bom demais para tomar banho. A água está limpinha. Vocês estão vendo? Aquela parte ali já está dando para ver o chão. Está vendo? Esse ano eu acho que o córrego não vai secar, gente. Tem muita água. Graças a Deus choveu bastante mesmo. Bastante. A gente não tem o que reclamar aqui de chuva. Deus foi muito misericordioso conosco. Esse ano começou a chover muito cedo. Nem a gente mesmo não esperava direito. Mas Deus sempre nos surpreende. Deus é tudo na nossa vida. Então, gente, como eu estava falando do nosso Pai Eterno, Deus, que Ele sempre nos surpreende, que Ele é maravilhoso. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, a Deus. E é isso. Eu vou estar amanhã. Eu acho que hoje eu não termino. Mas amanhã eu vou estar mostrando tudo aqui para vocês. Furando e passando o arame. Eu vou ter que arrumar uma pessoa para me ajudar. Como eu falei, né? Porque sozinho é muito difícil. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou estar mostrando aqui para vocês agora. Eu vou esticar já o arame e vou estar mostrando para vocês o tanto que é prático. Tchau, tchau. Aqui é só você esticar. Tanto que você quiser, você só vai rodando a chavinha e esticando. Olha, ó. Isso aqui é muito prático. E a manutenção da minha cerca aqui todinha é eu que faço. Tudo com essa chavinha aqui na mão. Preciso carregar outra ferramenta a não ser uma chave e uma lima para cortar a pontinha do arame para você encaixar dentro. Pronto. Porque não pode ser igual essa ponta aqui que está muito comprida. Aí para você enrolar muito, a catraca às vezes pode não funcionar direitinho. Então você corta e deixa só uma pontinha para você enrolar. Está vendo aqui o tanto que ficou prático? Eu vou puxar mais um aqui e vou mostrar para vocês. Pessoal, olha só. Coloquei aqui as catraquinhas, está vendo? Tudo puxadinho. Eu aproveitei aqui porque tinha uma estaca, essa outra passou um pouco, que é um manco, né? Então ficou mais alto um pouco. E é isso. Depois eu vou mostrar aqui tudo certinho para vocês. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou aí, dê um joinha, curta nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo. Amém?